O outro aí, minha vizinha Noel. Legal, vocês olhem vizinho. O Peru, que sempre faz sucesso, o Peru do Juliano. Todos os anos faz muito sucesso. Vai ser muito legal agora a mais bela venenosa. É a Riki que quer presentear você sempre, tá? Isso mesmo. Bom, vamos falar agora de Maia e Maraísa. O que você vai pedir pro Papai Noel? O que eu vou pedir? É. Ah, eu acho que nesse momento saúde, né? Se ele puder levar esse Covid embora de vez, tá bom. Trazer saúde, levar no saco embora, lá pra não sei onde. O que você vai pedir? Ah, eu gostaria de fazer quase o mesmo pedido que a Maraísa fez. É? É, pensando bem, pode pedir o Papai Noel levar o Covid embora e trazer também o iPhone 3? Você pode pedir o que quiser, se o Papai Noel vai trazer, que a gente não sabe. É outra conversa, né? Mas você pode pedir. Você foi o meu menino? Eu fui. Ah, então você tem chance de ganhar, sim, um iPhone 3. Eu fui, eu perguntei a mamãe. Então tá bom, se você foi, as chances são grandes. Bom, enfim, a Maraísa é da dupla com a irmã, com a Mayara. Compartilhou um vídeo engraçado nas redes sociais. Ela fazendo um pedido especial ao Papai Noel. Ela compartilhou um vídeo, ela pedindo que ela quer ganhar. Isso, ela pedindo que o Papai Noel... Mas por que que é engraçado? Você quer ver? Quero. Então vai, roda. Eu quero um marido, assim, bem bonito, alto, e que gosta de música, que seja companheiro, que tome cerveja, igual nós, entendeu? Ela está no colo do Papai Noel. Você viu que ela está no colo do Papai Noel? Até porque ela tem o tamanho de uma criança, né? Ela é pequenininha. E o Papai Noel, eu acho que não vai dar isso. Ele está com a cara de que ele está pensando assim, hum, isso aí está difícil. Não, e que a garrafa de cerveja é na mão. Então, vale lembrar que essa daí é a irmã, que namora o Fernando, é a Mayara. É a Mayara, isso. É a que está ali do lado. Aparece só um pouquinho, uma hora ali. Mas quem está fazendo o pedido para o Papai Noel é a Maraísa. Mentira. E o Papai Noel, o que que eu estou fazendo aqui? O Papai Noel, com certeza, Maraísa. Vou te rodar o marido. Rolado num laço. Bom, tudo bem, né? E olha que a gente só está começando em dezembro, hein? E é primeiro de dezembro. Os famosos estão... Já estão animadíssimos. Igual a gente em clima natalino. E atenção, atenção! Andressa, Suíta e Gustavo Lima continuam separados, mas voltaram a morar juntos.